Seja bem-vindo à 15ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que diz o seguinte, considerando a relação R sendo igual a todo par ordenado pertencente ao produto cartesiano do conjunto I e do conjunto J, tal que Y seja igual a X ao quadrado, e os conjuntos I possuindo estes elementos, e o conjunto J pertencendo a E, pertencendo... Seja bem-vindo à 15ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte, considerando a relação R, ou seja, a relação binária sendo igual a todo par ordenado pertencente ao produto cartesiano do conjunto I e do conjunto J, tal que Y seja igual a X ao quadrado e os conjuntos I sendo igual a menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, e o conjunto J igual a menos 1, 0, 1, 2, 4 e 6, faço o diagrama de flechas. Bom, para resolver este exercício, eu tenho que fazer o diagrama de flechas da relação binária. Só que para isso, eu preciso saber quais são os pares da relação binária. E isso aqui não vai ser tão difícil, porque é uma questão muito simples. Eu não preciso fazer o produto cartesiano para saber quais serão os pares da relação binária. Basta eu checar quais valores vão me atender aqui na regra da relação binária. A relação binária, os únicos pares ordenados que farão parte dela serão aqueles cujo Y foi igual a X ao quadrado. Então, quais serão os valores que eu vou colocar aqui no X? Simples, são os valores do conjunto I. Por quê? Dentro de um produto cartesiano, os valores do primeiro conjunto, que aqui é o conjunto I, representam valores de X dos pares ordenados. E os valores do segundo conjunto, que aqui neste produto cartesiano é o J, representam valores em Y dos pares ordenados. Então, o que eu tenho que fazer? Vou substituir no X aqui os valores de I, vou colocar aqui todos os elementos de I, e vou ver quantos desses valores correspondem a valores do conjunto J. Vou fazer aqui, X igual a menos 2, então vou ter Y igual a menos 2 ao quadrado, porque eu estou substituindo nesta equação aqui. Meus valores de X pertencem ao conjunto I. Então, X igual a menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado é 4. 4 pertence ao conjunto J, pertence, ele está aqui. Então, isso quer dizer o quê? Que X igual a menos 2, Y igual a 4, que é o que eu tenho aqui, é um par ordenado que faz parte da relação binária. Vou agora para o segundo elemento do conjunto I, menos 1. Vou ter menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1. 1 faz parte do conjunto J, faz, está aqui, é o terceiro elemento. Então, par ordenado, X igual a menos 1, Y igual a 1, faz parte da relação binária. Vou para o próximo elemento de I aqui, 0, 0 ao quadrado é igual a 0, 0 pertence ao conjunto J. Então, par ordenado, X igual a 0, Y igual a 0, pertence à relação. Próximo elemento aqui do conjunto I, 1, vou ficar com 1 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. A gente já viu que o 1 faz parte do conjunto J. Então, par ordenado, X igual a 1, Y igual a 1, faz parte da relação. Vou agora para o próximo elemento de I, 2, 2 ao quadrado é 4. Nós já vimos aqui também que 4 faz parte do conjunto J. Então, o par ordenado, X igual a 2, Y igual a 4, faz parte da relação. Agora, vamos para o último valor aqui do conjunto I, que é 3. 3 ao quadrado é 9. 9 faz parte do conjunto J? Não, não tem 9 aqui. Então, a 9 não pertence ao conjunto J, o sinal aqui não pertence. Então, o par ordenado, X igual a 3, Y igual a 9, não faz parte da relação. Os par ordenados que fazem parte da relação são esses daqui. Sendo assim, o diagrama de flash baseia o quê? Eu vou montar aqui as elipses, vou botar a primeira aqui, representando o meu conjunto I. Vou botar todos os valores do meu conjunto I, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Vou pegar aqui, vou fazer uma outra de frente para a elipse que eu fiz do meu conjunto I. Vou fazer aqui ela sendo do conjunto J e botar todos os valores do conjunto J. E o que tem que fazer? Simplesmente fazer flashes indicando os pares ordenados da relação. Então, o que tem aqui, ó, menos 2 e 4, primeiro para o ordenado. Menos 1 e 1, sai daqui, ó, 1. É o quê? É o segundo para o ordenado. 0 e 0, terceiro para o ordenado. 1 e 1, aqui ó, 1 e 1, terceiro para o ordenado. Não, terceiro para o ordenado, não. 1 e 1 é o quarto para o ordenado. Desculpa aí, gente. 1 e 1, quarto para o ordenado. Depois, ó, 2 e 4, quinto para o ordenado. Este aqui é o diagrama de flashers. Tenha bons estudos e até a próxima aula. E antes, ó, 2 e 5, beleza. E antes, ó. Se